Vamos falar sobre a preocupação de moradores do Balneário Meia Ponte, região norte de Goiânia. Os moradores estão assustados com os furtos que vêm acontecendo lá na região. Os moradores dizem que o número de ocorrências desse tipo de caso vem aumentando e eles cobram providências por parte das autoridades. O Marcelo Vidal foi lá e conta agora pra você. Imagina sair de casa pra algum compromisso e quando você volta, encontra o seu imóvel arrombado e faltando vários objetos. Televisão, botijão de gás, aparelho de som, enfim, bandidos que levam tudo o que encontram pela frente. É uma revolta muito grande. Nós viemos hoje à Avenida Ubaldina Brito aqui no Balneário Meia Ponte pra mostrar a situação que tá acontecendo aqui no local. Muitos casos de furtos. Inclusive, vamos chegar aqui pra falar com alguns moradores que estão revoltados com toda essa situação insegurança aqui no local. A Gabriela, por exemplo, saiu de casa ontem. E aí? Fui na UPA. Quando eu cheguei, minha casa tava arrombada e invadida. Eu peguei nas câmeras, roubaram o botijão, a televisão e a caixa de som e 250 reais no dinheiro. Foi levar o bebezinho na UPA? Fui levar a que tava com a dor na barriga. E aí? Chegou aqui, viu que tava tudo arrombado. Pegaram esse ferro daqui, que é igual a ele, arrancaram e forçaram lá e arrombaram. Tem esse ferro de cá, tá vendo? Do outro lado também tinha um igual, inclusive a marca aqui onde ele ficava. E aí com esse ferro, eles quebraram o seu cadeado? Quebraram e arrombaram. Aí aqui nós não tá aguentando mais. Todo dia quase a casa do morador aqui é roubada. Vamos lá dentro pra gente mostrar? Vamos lá, pra mostrar a situação aqui na casa da Gabriela, porque levaram televisão, levaram aparelho de som, levaram botijão de gás. Aqui a porta tava fechada também, na chave? Tava, essa daqui. Arrombaram também? Arrombaram. Agora só me ande lá. A televisão ficava onde? A televisão ficava nessa parte aqui, ali em casa do cruzão que tem. Olha aí, Carlão, mostra aí, ó. Só ficaram os furos na parede. E arrancaram junto com o negócio. E aí você pegou, trouxe a televisão que ficava no quarto, tá improvisando ela aqui na sala? Claro, vou usar. Essa aqui, que é uma televisão um pouco mais antiga, que você tinha na parede aqui, é uma televisão mais moderna? É, em 32. Foi eu trabalhando que consegui, mas meu esposo. E a revolta, chegar aqui e ver que a televisão já não tava mais no local, ou outros objetos também que foram levados? É muito ruim a pessoa suar, trabalhar pra quando chegar em casa, vir um bandido e roubar. E sendo que toda vez que tá acontecendo isso, e a polícia, nada, não dá nenhuma situação. E o bandido sempre na rua. Jardim Balneário Meia Ponte, vamos voltar aqui pra fora, Carlão, pra gente conversar com os outros moradores também? Porque a casa da Gabriela foi a última, foi ontem. Mas várias outras casas também estão sendo alvos de criminosos aqui nesta região. Vamos falar aqui com uma outra moradora. Há quanto tempo os bandidos estão entrando aqui, já nessa situação de insegurança que vocês estão vivendo? Ah, já tem alguns meses que a gente já tem sofrido, né? Esses abusos, né? Dessas pessoas, né? Sem escrúpulos. Começou de um tempo pra cá, né? Já tem meses, já desde o ano passado. Minha sobrinha foi assaltada na porta da minha casa durante o dia. Em volta do ano 6 da tarde ela gritou, os bandidos assaltando ela na porta da minha casa. Então é a insegurança que a gente tem vivido hoje em dia aqui no Balneário. Era uma rua de paz, hoje já não é mais, né? É uma revolta. E outras casas também que vão sendo invadidas entraram na sua casa, né? Entraram na minha casa, sim. Aí levaram o bujão, levaram um cofre que eu tava juntando dinheiro pra passar Natal e Ano Novo com a minha família. Levaram minhas roupas. A sua casa é aqui pertinho, né? É aqui ao lado. Vamos lá, vamos lá andando e a gente já vai falando. A gente vai andando aqui conversando, mostrando pro pessoal de casa a situação. Ó, saímos da casa da Gabriela agora. É só atravessar a avenida, virar essa esquina aqui que já chega na sua casa. Chega na minha casa, sim. Aí arrombaram a porta da minha casa, levaram minhas roupas, forro de cama, sapato, um cofre que eu tava juntando dinheiro pra ir visitar a minha família. Sua família é de onde? Seiji e Paracaju. E aí tinha que juntar uma grana e juntar o dinheiro pra poder comprar a passagem? Tinha mais ou menos 4 mil, que já tinha tempo que eu tava juntando. Porque como daqui pra lá a passagem é muito cara, aí eu recebia da reciclagem, que eu trabalho com reciclagem, né? Aí eu juntando esse dinheiro pra poder viajar. Mas aí foi quando eles entraram, eles arrombaram a porta pra entrar. Aqui, ó, a única roupa que sobrou essa aqui que é de eu trabalhar. Levaram roupa também. Levou tudo, eu fiquei sem nada, só com essa aqui e essa. Vocês podem entrar aqui, ó. As coisas que tinha no armário de comida, eles levaram. Eles levaram bujão, levaram carne, a única coisa que deixaram foi extrato de tomate, água e mais nada. Aí ontem que eu fui, comprei essa carne pra poder fazer hoje. E aqui eles saíram derrubando tudo, quebrando tudo. Até uma coberta de cama que eu tinha comprado, nove coloquei na cama, eles levou. Esse sapato que tem aqui, ó, é tudo que eu encontro na reciclagem, aí pra não ficar descalço, eu vou lavando e vou colocando pra poder usar. Mas levaram tudo. Levaram também. Levou o aparelho do moldo aqui também, ó. Internet. Isso, aqui só tem só essas roupas aqui, ó. Aqui agora o pessoal tá me dando aqui a roupa de cama, né. Aqui, ó, não tem roupa pra me vestir, eu não tenho roupa que tem só essas aqui, ó. Esse amassado todo aqui é do dia que arrombaram. Essa ponta aqui, ó, essa parte aqui, ela entrou, ela ficou feita um L. Aí meu celular tava em cima da cama carregando, porque como ele tava descarregado, eu deixei ele carregando. Aí quando eu cheguei, ele já tinha levado. Uma coisa que eu não posso esquecer é aqui, ó. Eles passaram por aqui. Esse loto aqui é baldio, entendeu? Aí como que faz? Eles subiram aí em cima, seguraram nesse ferro e levaram. Vamos entrar aqui pra você ver, ó. Minha casa é essa aí daqui, ó. Olha só, olha aqui na calçada. Na calçada. Olha a altura aqui desse mato. A sujeira aqui no local. E aí a gente vai chegando aqui nesse outro imóvel. Pra mostrar aqui também, ó. Portão tá no chão. Essa casa tá abandonada. Tá abandonada. Eu falei ontem com a dona, ela falou assim que não pode fazer nada. Aí tá desse modelo aí, ó. Tá tudo quebrado aqui, ó. Eles entram aqui dentro, eles fazem o que querem, eles quebram, eles... Faz bagunça. Essa é a situação aqui dos moradores de Malneário, Meia Ponte, esperando uma solução. Eles que pedem mais segurança pra evitar novos prejuízos. Por quê? Sair de casa, voltar, não encontrar nada, é triste. Muito ruim. Chegar em casa, a cara tá arrombada. Muito ruim. A pessoa fica até sem ter o que fazer, né? Entra em desespero. É um problema sério, gente. Isso é tratado pela polícia como crimes de menor potencial ofensivo, mas que provoca danos e também muita preocupação para quem é vítima desses criminosos. Eles entram, furtam desde roupa no arame, botijão de gás, perfume, eletroeletrônicos. Eles entram nas casas e normalmente aí para sustentar o vício e é um negócio complicado, né? Difícil mesmo. Por nota, a Polícia Militar disse que vai fazer o policiamento ostensivo e preventivo na região. Faz, né? O policiamento ostensivo na região, porém será intensificado o patrulhamento do bairro. A PM orienta que em caso de algum suspeito da região, as pessoas devem ligar para o 190. E deveria ter uma forma da gente punir pessoas que têm imóveis, que não são habitados, tem uma casa ali que não é alugada, não é habitada, não é limpa, não é cercada, um terreno também desocupado. Deveria ter uma punição maior do que só aquela multazinha que às vezes a prefeitura aplica no proprietário que não cuida do lote abandonado.